Há em mim que baila Há em mim que bebe Porra em mim não baia Há em mim que desiste Bom que tá de minha festa, what? Porra em mim não pensa, oh Vou comentar e não tá sirve Fundo a bartender que espero que é timpa sirve Que o Didi fuma tá na moda Pensei em uma penda ao azur de minha estoma Que stop na conunca me drink Viva o atro o visão, co tiki delay Lagi trap coné, lagi vacuoné Have fun, watch gang, me digas coné Nandiki alcohol mix con é aloe, kimi xk Pero min tamat coné, no? Que man lego, me lhe tente na nai, parmi tente na xe echo Que man baby namin, no worry conan Conocei mo awe, lubi da boi an Awe ming que baila, awe ming que bebe Wari ki na papia, awe ming que dinle Bintinto nês que miram, iras fumar Kui tur boi anty Vito عem me quenta, vito jamais Vito a pamem kwenta, vito jamais Vito a pamem kwenta Vito a pamem kwenta, vito jamais Vito a pamem kwenta, vito jamais Vito a pamem kwenta O dia na vida, pula de gring, o cheque boli boli Puff cheque chobi chobi, pop no da wadi Eu tô da 90 a 60 de humor, não tem importar tamanho Me dá bailar couture, e por fim foi a rua boneiro O beidera frio e lá vingueiro Awe dance tour, tá de moi Com hype e tá de alugar na loa Papia desquiz, cauda, a cambio é verdade A Cielo é um cuentar, é fiesta Também tem uma ciencia pra cá e desquiz Ata boenda Awe me que baila, awe me que tem be Wadi que não papia Awe me que tem be Não te importo, é fiesta Me rame E os fumar, é fico e buracinho Me tapam e cuenta 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 Bom Gusta ou Quenta Aue mi que baila, aue mi que bebe O ore que não papia, aue mi que dele Me diga o Nes, que mira a me Vira o fumar, sico ai curaci Mi tapa ou Quenta Mi tapa ou Quenta Mi tapa ou Quenta Mi tapa ou Quenta Me diga o Nes No no, me diga o Nes No no, me diga o Nes Mincikkunes, no, no Mincikkunes, no, no Mincikkunes, no